Boas pessoal, estamos aí para mais um episodiozinho deste mesmo episódio de modo carreira Vamos começar aqui este episódio a abrir contra o Real Madrid no Santiago de Armelho Depois vamos jogar em casa com a Associação e acabamos o episódio com o Celta de Vigo Esta temporada está repicante, como diria os argentinos Mas é para esquechar, como dizemos nós aqui entre as mãos Siga, 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 empatou, perdeu, ganhou Estamos a um pontinho, se ganharmos ficamos com mais dois que o Real Madrid E deixamos o Real Madrid em quinto lugar, mas eles têm uma puta de uma equipa Muito potente Corto a Lenormand, Rüdiger, Tierney, Walker Peters, Kamabinga, Kroos, se ainda joga Kroos, Valverde Juliano Alvarez, Benzema e Rodrigo na frente Depois vamos pesquisar o Kroos, a ver se conseguimos dá-lhe um contrato Lá 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 Oh Bernabéu, 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 Bernabéu Ah, Noir, para que é que te deitas? Salta para cima, caralho Perronado Põe a bola, põe a bola caralho, vamo simbora Cristiano Cristiano Vamos Vamos caralho, empatamos no Bernabéu caralho, foda-se Nunca pensei a fechar un golo contra o Madrid desta maneira Vamos Ronaldo Vamos Sim Vamos caralho Empatamos no Bernabéu Empatamos no Bernabéu Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No Bernabéu No Bernabéu Vamos Ai, 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 ai Ai, ai, ai O papai não falha 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 No Bernabéu O papai não falha Faltam 10 jogos, 16 pontos, é impossível chegarmos ao Sevilha. O título vai ser discutido entre aqueles 3, eu e o Real vamos a discutir o lugar pelas Champions, não podemos perder pontos, vamos jogar com o Valencia que está em 8º, depois com o Sevilha e com o Barça com 6 jogos do caralho, se conseguimos ganhar esses 3 jogos estamos na Champions basicamente. Por isso vamos acabar aqui este episódio, muito obrigado ao que esteve a ver até aqui, like, subscrever o canal, partilhar com os vossos amigos, carregar no badalo para não se esquecerem, para não perderem nenhum vídeo. Eu sou o Daniel Piz, até a próxima e fui, obrigado. Tchau, tchau.